Vindo das igrejas, mas não entendi nada Porque tudo que o padre docia, eu já sabia DJMJ, o estumônio do Samosanga O nosso silêncio no mercado Deixa cair três músicas em cada município Mamadi, bata, didi, bata, bata Se querem, bici, bici, fanteca Se eu não for, bada, caprité Você acordar o dragão do sono Põe, vou ter que aguentar o traidor Nunca se mexe com quem tá quieto Cazulando a mundo é riqueta Eu tenho mais que me vou ouvir Depois não vou responder por mim Vou meter a roupa maior besteira Catar gigante com o rato é Confirma-se na linha e vingueira Quero que o cacique com essa quente Também xa creme de eucalibre Feio que a patina, vingueira esclare Ovo cumpriu pro camapa defo Ovo cumpriu pro camapa defo Mamadi, bata, do banheiro Bata, mamadi, bata 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 Mamadi, bata, mtc Bata Não dá ao fim dos meus enteados Porque vão estar todos retratados Putos armados e opositores Não agrada os torres a pintores Estão enganados com o fato de E connosco não implica aqui Vão um som no mercado se sente Vão lhe barcaria com mais que tanto Chacão em atua como então Tu é mais palhaço que o bimbão Ainda diz que eu fico mal-like A tua maneira de atuar Que essas dicas são a maior história E eu ainda posso te graduar Não compete, está de profe Se quiser aprender a ponta vira Acabou com uma senhapa DJ M.S.O.T.A. Mamadi, bata, chafladeira Bata, mamadi, bata Sem maneira, bata Mamadi, bata Bata, bata Mamadi, bata 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 Mamadi Bata Batalhão Bata Mamadi Baxinguba Bata Bata Nem todo tempo é pra brincadeira Nunca se pega o fogo peneira Pra quem chorou nem te derramar Se já tomei conta do mercado Como tu fez, vai acabar por debilho Só te pute, vida e culpa o fio de mágico De mágico humilde Leva a la verdade e não gastece Aventura Só sei dentro da estrela Só uma poesia de bebê Cantado noita Foi muito belo Tudo o que eu faço Pouco milhove Nunca passei na prova de novo Mamã quinteira Chei minha caneta Berta pra fulho Porque é o vedeta Mamadi Bata Puto fumado Bata Mamadi Bata Puxa o li Bata Mamadi Bando fofo Bata Mamadi Pitbull Bata Mamadi Bata 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 Mamba Bata Bata O chá preto O sucesso é infiguro Santa batida e seca com o duro Você conversa com o instrumental Tua maneira mais banal Suplico a Deus que te perdoe Acorde de nós Mãe falas a toa Diligência mora em mim Vai ser difícil para o meu filho Só terá forza de paciente Manda uma estrela de Paraná Que chapanina Você é assim Incluir o camabuinho Que apresenta sempre assobi E cabra tá se fingindo, é de boi, manda um putinete ao Andalã Mamadinho, Andalã, Mamadinho, Caluanda Mamadinho, Maru Galgão, Mamadinho, Fabio Kinga Mamadinho, Pai Grande Mira, Mamadinho, Oliveira Júnior Eu é quem sou selvagem, mas você quem adora o mato Eu é quem fumo, mas é você quem fica dado Nenhum cebola vai tocar no mercado, inclusive fomenta do feio doutorado Falou e disse o próprio estado, caça as produções, fim de ligações Mamadinho, Dehidinho, Pai Grande Mamadinho, Pai Grande Dehidinho, Pai Grande Mamadinho, Pai Grande Legenda por Sônia Ruberti